Que aburrido é isso, que aborrimiento hacer eso. Você pode falar, que tédio fazer isso, é uma coisa tediosa, ok? Que me entedia, do verbo entediar, isso me entedia muito, me deixa tipo, que pereza hacer eso. Ou também você pode falar, que saco, nossa, que saco fazer isso, né? Tipo, ah, que aburrido, como... Mas por que as crianças têm que gritar tanto? Então se liga na situação, você chega num local, numa festa, num barzinho, alguma coisa, você entra, passa uns 10 minutos e tipo, nossa, isso tá um tédio, vamos embora? E esse vamos embora é uma forma mais formal de você falar, tipo, vamonos, né? Em português tem várias formas de você falar, vamonos, como me oi, ok? Eu fiz um vídeo sobre isso, veja na descrição. Eu acho que ele vai ficar entediado se você continuar com esses argumentos técnicos. Essa reunião foi um saco, eu te vi cochilando de tédio. Então o que é cochilar? Cochilando? Quando você tá... Cochilando, ok? Isso é cochilar. Claro também que eu gravei um vídeo sobre várias formas de você falar me querer dormir em português. Fica a dica pra você aí na descrição. Acho que ela ficou chateada porque você tava com cara de tédio na apresentação dela. Então ela tava apresentando e o cara tava... com cara de tédio e ela ficou chateada. Chateada? Com muito cuidado com esse chateado. Você estar chateado é muito diferente de você ter tédio, ok? De você estar entediado. Eu posso estar chateado porque você fez alguma coisa que eu não gostei. E eu posso estar entediado porque eu não tô animado pra fazer alguma coisa, né? Eu tô entediado com essa apresentação. Eu não tô chateado, eu não tô com raiva, entendeu? Porque às vezes o pessoal pergunta, né? Tipo, ah, como é esse aburril? Como uma pessoa aburria? E a pessoa fala, ah, uma pessoa chata. Mas nem sempre uma pessoa aburria é uma pessoa chata. Porque às vezes é tipo, uma pessoa sem graça. Uma coisa é você ser uma pessoa chata, que é uma pessoa irritante, você é uma pessoa muito chata, você irrita, como um fastidioso, fastidioso. E outra coisa é você ser uma pessoa, tipo, sem graça, né? Tipo, é, muito assim, sem sal, que a gente fala em português, né? Tipo, pra você, né? Sem sal. Você conversa e, nossa, sabe que você conhece aquela menininha ali e tal? Você vai conversar e você, nossa, mano, que mina sem graça. É tipo, que mina sem sal. Que mina sem sal. Então, claro, você vai ver que em português existe o verbo chatear, ok? Mas não é chatear, eu estou chateando. Ah, eu posso chatear com você? Se você falar, eu posso chatear com você, é tipo, por que você vai me irritar com alguma coisa? Não, chatear em português é você irritar uma pessoa, é você deixar essa pessoa chateada. Então, nada de chatear, ok? Em português, é tipo, você falar como se fosse em espanhol. Porque em espanhol, chatear, eles falam, ah, estou me chateando aqui. E você está fazendo o quê? Não, eu estou chateando com meu namorado aqui. Chateando? Como assim? Mas você gosta de estar irritando o cara? Então é isso aí, espero que você tenha aprendido. Manda um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!